Seu verdadeiro lar é onde mora seu coração. Somos todos filhos da mesma terra. Eu me apaixonei por você desde a primeira vez que eu te vi. Eu também. Como os cubanos, filhos ciganos, como romanos, sem coliseu, atravessando... Por que você quer se casar com Jemim, afinal? Porque ele é diferente de todos os outros homens que eu já conheci. O sentimento que tenho por Soraya seria nossa pena de morte. Vamos viver e honrar a memória dos que ficaram pelo caminho. Vá até o fim do mundo, se for preciso. Mas traga minha noiva de volta. Essa é sua noiva, Laila.